Fala pirangueira errada, tudo bem com vocês? Rapaz, achei que tava gravando e não tava rapaz Hoje vim pescar aqui no Porto Figueira Vim eu e o Marcos Mariano Rastelar as grandonas É atrás das piaparas hoje, hein E hoje promete, Deus abençoe Que hoje nem consegue rastelar umas piaparas bonitas Se Deus quiser não é a certa hoje, vai ser só cavala Vamos onde nós estamos aqui agora Estamos na rampa aqui, estamos descarregando Estamos aqui na rampa do Porto Figueira Olha o riozão Paraná lá Estamos com o barco dentro do carro O barco tá lá, atrás lá Bora ajeitar aqui e bora pra água Não perder tempo não Galera, nós Mostramos no barco aqui pra Pra não fazer necessidade Rapaz, olha o companheiro aqui A natureza é bom demais, né Rapaz, acharam que isso aqui é um machado demais Na cidade não dá um limão, rapaz E olha aqui, você tá doido Temperar uma salada Somar uma jamel Isso aqui é bom demais Vamos voltar pra pesca de novo Hoje tá meio complicado, tá ventando demais Os peixes tá mais arisco que o normal Já não é arisco Você tá doido Olha como é que tá sacola aí na água Ainda bem que é vento norte Os pescadores ali já mudaram de ideia Vamos embora pra cima Vê se tem mais arco Vou mostrar algum peixinho pra vocês Aí, ó Ganou nós Achei que era uma piapara, né Marquinhos? É Disco de vinil vai pra onde? Pra água, né? É, vai tocar CD lá no... Morou, foi tudo ali Tá bom, dá ruim, mas tá bom Até não precisar alguma coisa Vamos pegar a piapara agora Vai pra cima Ó, aqui no Rio Paraná Aos 45 de segundo tempo Mas aí, pá Fugiu Cercão o peixinho aqui Garzão bonito Não tem, né? Vai ser pé a farinha Farinha Por cima dessa linha aqui Ele tá soltando a linha da outra A piauzinho mesmo Tá brigando muito Isso, eu vou escolher a linha Tá tudo embolado Mas tá valendo Não é nada Flamenguinho Flamenguista Hum Bichinho bonito, hein? Só vamos pegar o Flamenguinho Isso aqui é o ladrão de isco Bichinho bonitinho Você vai querer levar? É, você que sabe Não quero levar não Se quiser levar Ué, guarda ele aí Vai que nem pega mais um Vamos ver se dá pendido Medio lá Eu acho que vai dar uns 25 Estourado Vamos ver Naná pinta 25 Quer riscar? Pode soltar Solta a altura do bicho Tio Ladrão de isco Bora pegar mais Porque o trem O pessoal fica bom O tempo vai ficar top agora, hein? Rapaz, não é que o peixe Tá vindo a tarde mesmo, ó Ó o galão dos piá Não onde ficou, ó Os meninos tão rodando Tão viajando Atrás de uma Tá em três lá Tá numa luta Ó, tá beliscando Se o Arthur também tá Não vai dar pra pegar certinho Os meninos Que viram uma tremedeira Da piga Deixa eu tentar ficar firme aqui Os meninos vão rodar Muito longe Que esse peixe Tá saindo umas piá Parabrutas demais Você tá doido E o sol como é que tá O sol indo embora Os meninos tem um pescador Aqui do lado Um galão deles E eles rodando Atrás da bicha Não vai dar nem pra mostrar O peixe deles, não O trem tá doido, hein? É pessoal, essa foi a pescaria de hoje Não deu muito bom, né Marquinhos? Não Mas não comeu bastante peixe frito, viu? Comeu Rapaz do céu Mas Até a próxima pesca aí Esse vídeo vai ficar um pouco curto Mas vamos postar mesmo assim Toda segunda-feira às 18h Fazer vinho novo no canal Curta, compartilha com os amigos Se inscreva no canal Pra dar aquela força bruta E até a próxima Até a morregada Não, não Tranquilo Ah, mandar um abraço Pro Hamilton Zé Ballos E pro primo dele O Jorge Mariano Vai estar assistindo Caiado Que Zé Caiado Então, até mais Fiquem todos com Deus Os pirangueiros do Paraná Fui